O ator Cisney Sampaio caiu de um hotel em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira. Segundo testemunhas, ele caiu do primeiro andar e aparentava estar lúcido. Cisney foi resgatado com a ajuda do Corpo de Bombeiros e, segundo os familiares, ele está enfrentando um quadro de depressão profunda. O hospital no qual o ator está internado emitiu uma nota no começo desta tarde, informando que ele sofreu duas fraturas, mas que até o momento segue sem indicação cirúrgica. Legenda por Sônia Ruberti